Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil, quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando mais um vídeo aqui no canal Verdão Campeão, onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal Verdão Campeão e vire apoiador para concorrer uma camisa oficial que será sorteada na próxima quarta-feira, dia 31, às 20 horas da noite, lá no Instagram do Verdão Campeão. Então, apoie o canal Verdão Campeão, o Pix está aqui acima, a cada 10 reais você ganha o cupom para concorrer essa camisa. Galera palmeirense, sábado tem o nosso grandioso Palmeiras contra o Fluminense e a vitória é muito importante para a gente conquistar esse campeonato brasileiro, se Deus quiser. Na próxima terça-feira é a primeira decisão da semifinal da Libertadores da América, lá na Arena da Baixada. Atlético Paranaense e Palmeiras, vamos torcer e vamos apoiar meus amigos palmeirense. Vamos lá meus amigos palmeirense, a notícia que bombou hoje foi de uma possível saída do nosso volante Danilo. Palmeiras recebe ofertas por Danilo e projeta data de saída. Palmeiras recebeu aí várias ofertas fortes e sondagem pelo volante Danilo. Diversos clubes do exterior buscaram informações sobre o Meia, mas não conseguiram evoluir da forma desejada. A diretoria palmeirense vetou qualquer conversa neste momento. A janela de transferência internacionais fecha em setembro. E com o aviso do Palmeiras sobre a não negociação do jogador, as equipes estrangeiras ficaram inibidas de avançar na negociação. Danilo é um dos destaques do elenco de Abel Ferreira e chamou a atenção por ser jovem, inteligente e bastante versátil. Perto de completar dois anos como profissional aí, Danilo recebeu renovação e valorização salarial do Palmeiras no começo da temporada. Para coroar o bom desempenho, foi convocado pelo técnico Tite, mas não entrou dentro das quatro linhas, mesmo assim foi uma boa experiência para a sua carreira. Com 127 jogos e 12 gols pelo Palmeiras, Danilo tem uma multa recisória de 504 milhões de reais para negociá-lo no fim do ano. O Palmeiras não aceitará menos de 70 milhões de euros. Palmeiras entende que perderá Danilo no final desse ano. Diante de todos os aspectos, o Palmeiras conseguiu segurar Danilo pela terceira janela seguida. A forte busca do mercado europeu pelo jogador deve vencer em dezembro. A diretoria já trabalha com a saída do jogador em breve e, por isso, deve ir ao mercado para repou. Além disso, o clube tem opções nas categorias de base. Abel Ferreira deve ficar atento aos novos talentos que estão surgindo na nossa base, meus amigos palmeirense. Então, olhe bem, todo torcedor palmeirense já tinha uma ideia que isso iria acontecer no final dessa temporada. A gente sabe que é muito difícil segurar um jogador que vem jogando muito bem e mais pela idade. Danilo é bastante jovem, bastante versátil, foi convocado para a seleção brasileira, ganhou duas Libertadores da América, pode ganhar sua terceira e isso chama bastante atenção. E o futebol do Danilo se encaixa muito bem no futebol europeu. Então, de todos os garotos que o Palmeiras revelou aí nos últimos anos, o único que vai dar fruto de verdade financeiramente, quando o Palmeiras for vender, vai ser o Danilo, meus amigos palmeirense. Aonde o Palmeiras promete vender esse jogador por uma grana altíssima. E o Palmeiras tem que pensar assim mesmo. Nada de querer vender o jogador por 20 milhões de euros. Danilo é jogador de 40 milhões de euros para cima, meus amigos palmeirense. E é assim que eu espero que a diretoria do Palmeiras venda o Danilo. E quando for contratar um jogador aí para repor a saída do Danilo, que possa trazer um ótimo jogador, meus amigos palmeirense. Porque quando o Danilo sair, vai fazer falta, meus amigos palmeirense. Coloque a sua opinião, meus amigos palmeirense. E um aviso, no programa das 7 horas da manhã, não vai ter o áudio da galera, infelizmente, porque o celular deu um probleminha e eu levei para o conserto. Mas amanhã eu já pego o celular e a partir da manhã, você já pode mandar o seu áudio para o programa das 7 horas da manhã, meus amigos palmeirense. Tamo junto, é nóis, fica com Deus e avante palestra! Tamo junto, é nóis, fica com Deus e avante palestra!